Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog no ar, mais um dia juntinho comigo, gente! Vou gravar meu dia pra vocês, aliás, talvez meu meio-dia, porque agora já é quase meio-dia e eu tenho que fazer almoço. Mas, antes de tudo, já se inscreve aí no canal e também me segue lá no Instagram, que eu vou mostrar todo meu dia-a-dia pra vocês por lá também. Bora! Gente, eu nem gravei muito hoje de manhã, porque eu estava o quê? Trabalhando! Escuta! Escuta a obra que tem aqui. Escuta a obra. Vou até fechar a porta. Estão fazendo a obra ali no vizinho? Aí fica esse barulho. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô super felizinha que agora eu tenho um quadro de metas. Muito legal. Deixa eu acender aqui. Vou mostrar pra vocês. Acho que falei em algum outro vídeo que eu voltei a trabalhar com marketing de afiliados, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o quadro de metas que eu fiz. Então aqui, né, meu notebook, minhas coisas. E aqui, ó, gente, eu fiz um quadro de metas pra minha lua de mel. Pra juntar 5 mil reais. Então aqui eu coloquei lua de mel, meta 5 mil. E aqui, ó, gente, em uma semana com o marketing digital eu já fiz mil reais. Então a cada 500 eu vou pintando. Então quando eu fizer aí mais 500, aí fica 1.500, 2.000, 2.500 e aqui 5 mil. E aí, gente, tô super feliz porque quero juntar essa grana, né? Se Deus quiser, vou juntar ainda mais. Mas a meta é os primeiros 5 mil pra lua de mel. E aí, olha só. Eu falei lá no Instagram que quando eu atingi a meta, né, quando eu bater os 5 mil, eu vou contar pra vocês aonde vai ser a minha lua de mel. Porque quase ninguém sabe. Eu nunca contei pra ninguém. E a nossa lua de mel, ela já tá definida desde o ano passado. Na verdade, a minha lua de mel, ela é um sonho de infância. Mas, desde o ano passado, assim, que a gente já planejou a viagem e tal. Então, tô super animada. E aí, quando eu bater a meta dos 5 mil, eu conto pra vocês, tanto lá no Insta, quanto eu venho contar aqui no YouTube também, qual é o destino da minha lua de mel. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo pra mim. Tami, eu acho que eu sou lua de mel em tal lugar. Comenta pra mim que quando eu gravar o vídeo, vocês vão ver pra onde que é e ver se vocês acertaram ou não. Mas eu quero a sua sugestão. De onde que você acha que vai ser minha lua de mel? Eu tenho cara de quê? De quem vai passar a lua de mel aonde? E outra coisa. Pra quem quiser aprender a trabalhar no marketing digital, pra quem quiser aprender a trabalhar em casa e ganhar dinheiro somente com o seu celular, me chama lá no Instagram. Só me manda uma direct no Instagram ou me chama no WhatsApp. Vou deixar meu número aqui, aqui embaixo também, ó. e me chama no WhatsApp. Mas é só pra quem quer falar sobre marketing digital, tá bom, gente? Pra quem quer falar de outras coisas, aí vocês me chamam lá no Insta que eu respondo vocês com o maior carinho. Mas no WhatsApp é só pra quem tem interesse. Então se você quer aprender a ganhar dinheiro aí com marketing digital, eu fiz mais de mil reais em uma semana, né? Tá bom ou não tá? Você também pode. Então me chama que eu te explico tudo. E agora, vamos fazer almoço? Vamos fazer almoço. Porque a gente ganhou mil reais, mas ainda não ganhou o almoço. O almoço tem que ser feito, né? Então vamos fazer almoço. O que que a senhora tá fazendo aqui? Ai, gente, essa obra, ninguém merece esse barulho o dia inteiro. Vocês vão ter que aguentar comigo. Mas o que que tem uma periquita dormindo na minha coberta? Tem uma periquita dormindo na minha coberta, mãe? Ô, mãe, tem uma periquita dormindo na minha coberta? Tem, sim, senhora. Tem uma periquitinha. Uma periquitinha. Uma periquitinha. Ai, que beijo magotoso, gente. Que beijo gostoso esse neném tem. Beijola. Beijola da mamãe. Beijola da mamãezinha. Beijolinha. Beijolinha da mamãe. Ai, gente, eu amo. Eu aperto. Eu tenho essa cachorra pra apertar. Só pra isso. Pra isso que eu tenho você. Pra apertar. Pra apertar. Pra apertar. Pra apertar. Pra incomodar. Pra judiar. Que gotozinha. Que gotozinha. Deliciosa. Olha os pelos na minha calça. Olha os pelos, a marca do amor. É, a marca do amor. Gente, minha cozinha tá uma bagunça. Gente, vocês não tem noção da bagunça que tá minha casa. Não é só minha cozinha, é minha casa. Mas calma que já vai se resolver. Já coloquei pra esquentar aqui a wayfair. Eu vou fazer o almoço que eu mais gosto de fazer. Que é sobrecoxa. Sobrecoxa assada com batata. E aí eu faço um arrozinho. Eu amo esse almoço. Gente, hoje é meu almoço preferido. Sobrecoxa assada com batatinha. E aí eu faço um arrozinho. Gente, fica tão gostoso. Sério. Tá sendo meu almoço preferido. Então eu vou fazer, temperar. E fazer um arrozinho também. Olha o estado que tá o meu fogão. A minha pia. Olha isso, gente. Tá muita bagunça. Tá bagunça até por onde não tem. Então eu vou fazer uma mágica pra vocês. Quer ver? Ó. Olha a mágica acontecendo. Ninguém viu que demorou uma hora pra essa mágica acontecer. Pra vocês demorou um segundo. Mas pelo menos tirei as panelas do fogão. Só deixei o que eu tô cozinhando mesmo. E tenho que limpar o fogão também. Porque derrubou coisinha. Ó, tá vendo? Mas aqui eu fiz um arroz. Gente, aqui eu fiz pinhão. Vocês acreditam? Mostrei no... Ai, minha panela. Abre a criatura. Ó, fiz pinhão, gente. Eu amo de paixão. Comprei no mercado. Graças a Deus encontrei. E aqui minha toalhinha. Que vou até botar pra lavar que já tá suja. E temos o quê? Flango com batata. Bruno já tá chegando pra gente almoçar. Gente, já arrumei as coisas lá na cozinha. Já almoçamos, né? Agora eu tenho que passar no correio. Levar uma encomenda da empresa. Uns documentos por correio. E eu ia aproveitar pra ir no shopping. E fazer minha unha. Porque olha como é que tá minha unha, gente. Tá só pela misericórdia. Dessa mão, então, ó. Metade não tem nem esmalte mais. Só que depois eu tenho crossfit. E aí o que acontece? Eu tô com medo de fazer a unha. Pagar pra fazer a unha. E aí eu vou no crossfit. E aí o esmalte não vai tá bem seco ainda, sabe? E aí como eu pego peso. Eu fico, né? Eu uso muito as mãos no crossfit. Então a gente tem medo de fazer assim, ó. Pegar o peso, né? E borrar a unha e tal. Então eu não tô afim de pagar pra acontecer que nem aconteceu com a minha unha do pé. A unha do pé, a última vez que eu fiz no salão, eu coloquei... Tipo assim, chegou de noite e falei, a unha já tá seca, eu vou colocar a meia. Caguei a unha toda. Paguei pra colocar a meia. Então eu não vou pagar dessa vez pra estragar no crossfit. Então eu vou só no correio. Vou num correio que fica aqui pertinho de casa mesmo. E vou ficar... Vou tirar esse esmalte só. Não vou fazer agora. Talvez eu faça só de noite. Vou tirar só o esmalte. Saudades das minhas unhas de acrílico, viu? Gostava muito mais. Acho que eu vou voltar a colocar a unha de acrílico. Dá menos serviço. Eu tô doente, amor. Eu acho que eu tô com o pé. Homem quando fica doente é uma desgraça. Não, não é pra filmar. Eu tô doente, eu tô morrendo. Gente do céu, eu já trabalhei... Para, não vai se conseguir! Não! Eu já trabalhei, já fui no correio, já voltei. Eu fiz tudo nessa casa. E essa criatura resolveu ficar doente. Resolveu que tá doente hoje. Tá deitado nessa cama. Dá licença, amor. Deixa eu deitar no meu lugar. Que daqui a pouco eu dei aqui pro crossfit. Amor, tem que cuidar de mim. Eu tô morrendo. Tá morrendo? Dá licença, amor. Vou pro crossfit daqui a pouco. Mano! Dá licença, amor. Amor, você foi pra rua com essa roupa aí e tá deitando na cama? Só fui no correio. Não, amor. Tudo dói. Eu encho o saco todo dia. O Bruno sai pra rua e ele chega em casa e eu falo, vai tirar essa roupa. Agora eu fui ali no correio, que é do lado de casa. Com a blusa. Amor, essa aí eu tô com febre. Vai pra lá, caramba. Amorzinho, deixa eu de... Ai, gente. Casem. Casem. Pra você ver que bom que é casar. Ai, casem. Ai, meus cabelos. Ai, meu cabelo. Casem. Vocês veem que bom que é. Se tu me fizer cócega. Gente. Foi bom conhecer vocês. Você vai morrer. Minha barriga tá doendo muito. Não é gases. Eu já dei luftal pro Bruno, gente. Porque ele tava todo... Ai, amor, eu tô com muita dor. Eu acho que é gases. Essa luz tá ofuscando o meu olho. Então fecha. Fecha a luz. O que que cê tá sentindo? Dor. Na onde? Na vida. Ai, gente. Homem doente não serve pra nada. Pra nada não serve homem doente. Eu servo. Pra quê? Pra incomodar. Pra dar trabalho. Pra dar trabalho. Faz um leite quente pra mim. Um leite quente? Com Nescau. Não gosto de Todd. Por favor. Eu tô doente. Que chato, mano. Vou desligar a câmera. Eu vou pro CrossFit. Por favor, desliga. Não. Sério. Eu tô quase morrendo. Você tá com dor aonde? Conta pras gurias. Febre, amor. Deixa eu ver. Daqui a testa. Não tá com febre, não. Deus te abençoe. Não tá com febre. Sabe o que é isso? Frescura. Diagnosticado. Já diagnostiquei a frescura. Você não serve pra ser minha enfermeira. Já diagnostiquei. Eu preciso de uma enfermeira que fale. Realmente você precisa de cuidados. Cuidado de você. Está diagnosticado. É frescura. É manha. É manha. Não. Tá aqui o meu ouvinte. Eu pego isso. Amor, ele é muito sol. Olha o teu celular aqui. Ai, mas trabalha. Eu tô doente, amor. Fala que eu tô doente. Ai, amor. Ai, amor. Eu disse que hoje eu não tô pra trabalho. Eu tô só pra chocolate quente. Starbucks. Casem. Olha que maravilha é casar. Olha que delícia. Casem, tá? Casem. Na minha vez, ninguém avisou. Tá? Então, casem. E vocês também. Ainda bem que sou eu que fico doente nessa casa. Tá, vou desligar. Já tem cinco minutos de vídeo de você doente. Mas vai continuar ainda hoje o dia inteiro. O vídeo? Não. O quê? A doença. A doença. Ai, gente do céu. Tchau. Durma. Não. Durma. Não consigo. Minha barriga tá doente. Eu quero peidar. Não consigo. É sério, mano. Eu tô sentindo que eu sou um picozão na barriga. Mas, às vezes, ela não sai. E tá me machucando por dentro, sabe? É uma dor. Eu não sei o que fazer. Dá vontade de meter uma agulha assim pra fazer... Desvaziar a barriga. O que que vocês fazem quando vocês querem peidar e não conseguem? O Bruno tá entupido. Não sai por cima nem por baixo. Tadinha, eu comprei. Eu tô morrendo. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Um peixe baiacu. Sabe aquele peixe que fica barrigudo? Eu já tô assim. Ô, Siri. Entendi. Bem louca. Até a Siri tá entendendo que eu tô doente e você não, amor. Eu já entendi. Ai, não, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Gente, saí de casa correndo pra ir no crossfit. Porque tem uma loja de coisa de academia. Tipo, roupa de academia, camiseta, top, shorts. E é tudo por R$19,90. E aí, agora que eu lembrei, a loja fica uma rua atrás do crossfit. Então, eu saí 10 minutos mais cedo de casa. Tô, ó, no galeto aqui, correndo pra chegar lá na loja do... Pra ver se tem coisa pra comprar por R$19,90. Deixa eu ver aqui pra atravessar. Porque eu quero comprar algumas coisas. Tipo, camiseta. Eu tô precisando de top. Mas eu não quero pagar caro. Aí, por R$19,90 é um preço ok. Então, vou lá. Gente, tá super escuro. Olha o céu. Eu acho que vai chover muito. E aí, eu tô indo bem correndo. Porque eu quero dar tempo de ver as coisas e ainda voltar pro crossfit. E falta 20 minutos pro crossfit começar. Achei, ó, gente. A loja. Aqui, ó. Aí, tem várias peças, ó. Tudo por R$19,90. Ó, tem top. Tem sainha. Tem shorts. E tem blusinhas assim. E acho que tem leg também. Vou ver o que ela tem aqui. E aí, eu tô indo bem. O que falar. Hoje eu treinei igual gente grande, viu? Meu Jesus amado. Olha os cabelos. Hoje eu treino era em dupla. Então, não dava de dar nos migué que às vezes eu dou, né? Hoje eu tinha que treinar, porque eu não podia atrasar a minha dupla. Treinei igual gente grande. Olha os cabelos. Vou tomar um banho agora. E ver onde que tá a minha alma. Procurar a minha alma por aí. Porque em algum lugar ela foi parar. Não tá no corpo. Vou procurar. Daqui a pouco eu volto. Uma crossfiteira com seu treino pago. Banho tomado, cabelo lavado. Não quer guerra com ninguém. Gente, olha o que eu esquentei pra eu comer. Meu pinhão. Ai, que delícia. Tava falando lá no Instagram. Gente, a melhor coisa do inverno é o pinhão. E a melhor coisa de morar no Espírito Santo é ter pinhão e não ter inverno. Porque enquanto lá em Videira tá 2 graus na cidade que eu morava, aqui tá 22. Olha que bênção de Deus. Tinha que ser Espírito Santo, né gente? Já diz o nome, Espírito Santo. Tinha que ser de Deus um negócio desse. Então eu vou comer pinhão sem passar frio. Ai, que beleza, gente. Tô feliz. Então eu vou comer agora meu pinhão. Amo, 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 amo. E eu como com açúcar. Se você come pinhão com sal, você tá comendo errado. Tem que comer pinhão com açúcar. Fica a dica pra vocês. Cozinhem pinhão e comam pinhão com açúcar. E saibam o que eu estou falando. Fica a dica de hoje. Gente, agora viemos deitar. E olha só. Acho que eu nem mostrei pra vocês que agora eu tenho um Kindle. Eu tinha pedido pro Bruno de aniversário. E aí ele comprou agora, né amor? A gente aproveitou uma promoção da Amazon. E aí ficou mais barato. Aí a gente comprou. Um Kindle, gente, ele é um leitor de livros. É como se fosse um celular grandão. Só que só pra ler livros. E aí posso fazer um vídeo pra vocês aqui no canal mostrando ele. Ele tem uma capinha, né? O Kindle em si. Ele tá com a capinha preta, tá vendo? O Kindle em si é só isso aqui. Ele não vem com essa capa. Essa capa a gente comprou à parte. E aí tem aqui a tela inicial. Onde eu estou lendo o livro da Michelle Obama. Eu tô lendo assim. E aí você vai passando as páginas, ó. Tá vendo? É muito legal. Dá pra você ler à noite. Porque o meu é a décima geração. Então ele tem luz e tal. É bem legal. E aí aqui tem a parte de loja. Que você pode também comprar algum livro. Como se fosse uma livraria mesmo, sabe? Então você digita aqui, ó. Teto para dois. Eu tava vendo antes um livro. E aí aqui tem o livro Teto para dois, ó. E geralmente os livros aqui. Eles são mais baratos do que na livraria. Tá? Então geralmente os livros que a gente compra no Kindle. Saem mais em conta do que comprar o livro físico na livraria. Mas também existem algumas formas de você baixar o livro. E ler de graça. Assim como tem como você assinar. A Amazon, né? E é a Amazon ilimitada, né? Um LimeTed. Um negócio assim. E aí você também pode ler alguns livros. Que tem pela assinatura. Aí você coloca o Teto para dois. E ele te dá várias sugestões de livros parecidos, né? Na mesma pegada. E ele é todo preto e branco. Como se ele realmente fosse um livro. Tanto que se você abre aqui pra ler. Eu não sei se pela câmera vai dar de perceber. Mas ó, bem de pertinho. O fundo dele não é completamente branco. É como se ele fosse uma folha mesmo. Ele tem o piriricadinho, assim que eu chamo. Como se fosse uma folha mesmo. Não é um PDF branco, sabe? Muito legal. Tô gostando bastante. E o mais legal é que você baixa algumas amostras, ó. Então eu baixei algumas amostras de livros que eu quero ler. E ele libera algumas páginas pra você começar a ler. Então eu baixei o Teto para dois. O Me Poupe. Baixei outros livros aqui. Cadê? Mais 14. Aqui, ó. Aqui. Baixei algumas opções, ó. Tanto de romances, assim, quanto de livros sobre hábitos que eu gosto muito. Então eu leio a amostra. E aí se eu gosto da amostra, se eu quero continuar lendo livro, aí eu ou eu baixo, né? Ou eu tenho a opção de comprar na loja. Muito legal, gente. Tô gostando bastante. E agora eu vou me despedir de vocês. Esse vlog ficou grandão. Eu sei que vocês gostam de vlog grande. Então eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Se inscreva no canal, tá bom, gente? Espero vocês lá no Instagram também. Até o próximo vídeo. Tchau.